Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Pires desiste de ocupar a presidência da Petrobras, dizem fontes. Por Rodrigo Viga Gayer Rio de Janeiro, Reuters, o economista e consultor Adriano Pires desistiu de ocupar o cargo de presidente executivo da Petrobras. Diante de dificuldades relacionadas a conflitos de interesses para acomodar a estatal e as atividades de consultoria, disseram duas fontes com conhecimento do assunto a Reuters. Mais cedo, o jornal O Globo antecipou a informação procurado. O Ministério de Minas e Energia informou que nem a pasta nem o Palácio do Planalto receberam comunicado oficial de Pires sobre sua noticiada desistência. A Petrobras e Adriano Pires não responderam imediatamente a pedidos de comentários. No final de semana, o indicado do governo para ser o presidente do Conselho de Administração da empresa, Rodolfo Landin, desistiu do cargo. Pires foi indicado ao posto pelo governo federal na semana passada, em substituição ao general da reserva Joaquim Silva e Luna, após críticas do presidente Jair Bolsonaro sobre alta nos preços de combustíveis. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, pediu à corte na semana passada investigação de eventual conflito de interesse na indicação do economista, para assumir a liderança da estatal. Pires é sócio fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura, CBE, que presta consultoria para empresas do setor de óleo e gás. Algumas dessas empresas têm negócios e contratos com a petroleira brasileira, algo visto como um primeiro obstáculo para que Pires seja aprovado nas regras de governança e conformidade da empresa. De acordo com as fontes, mesmo que Pires deixe o CBE e passe o controle para terceiros, haveria um outro empecilho. O filho dele, Pedro Pires, também é um dos diretores do centro. As regras de governança da petroleira não permitem vínculos até o terceiro grau de parentesco. Já Landin disse que desistiu da indicação para acomodar o conselho da Petrobras, para se dedicar ao Flamengo, time presidido por ele. Landin explicou que não conseguiria exercer os dois cargos ao mesmo tempo com grande dedicação e alta performance. No entanto, fontes ouvidas pela Reuters disseram que Landin não teria passado nos testes de conformidade e integridade da companhia. Landin foi denunciado junto com outras quatro pessoas pelo Ministério Público Federal, MPF, em julho de 2021 como parte da Operação Greenfield. A investigação apura fraudes em fundos de pensão estatais, incluindo Petros da Petrobras, e ainda não foi concluída. Landin, ex-presidente da BR Distribuidora, também possui ligação com o poderoso empresário do setor de gás Carlos Soares, dono de distribuidoras de gás ao norte do país e homem de negócios com fortes conexões políticas. Procurado pela Reuters, Landin reiterou que desistiu da indicação por conta dos compromissos com o Flamengo, mas não respondeu sobre o processo de governança da companhia ou sobre o processo investigado pelo MF. Com reportagem adicional de Sabrina Valle, em Houston, e Letícia Fukushima em São Paulo, saiba mais mais Nova Montana. Terceira geração da picape da Chevrolet, chega em 2023 mais vírus, transforma lagartas em zumbis destinados a morrer sob a luz do sol mais dona do maior bumbum do Brasil, é assediada na rua mais site e revela conteúdo de documento confidencial dos militares americanos sobre OVNIs mais vídeo. Jovem aponta a arma para a cabeça de aluna durante briga em porta de escola, mas um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais o que ocorre no cérebro quando morremos? Cientistas já têm uma resposta mais pedra da morte. Do Japão se parte depois de quase mil anos, mas veja quais foram os carros mais roubados em SP mais truque, para espremer limões vira mania nas redes sociais. Mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua. Cientistas já têm uma resposta mais rápida, nunca lave carne de frango crua. Cientistas já têm uma resposta mais rápida, nunca lave carne de frango crua.